Hoje é dia de rouca responde. Hoje é dia de responder as perguntas que vocês me enviaram lá na aba comunidade, no post que eu deixei lá. Se você tá curioso e quer saber se eu respondi a sua pergunta, então vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, no vídeo de hoje nós vamos responder as perguntas que você enviou lá no post da aba comunidade, aqui no YouTube. Isso mesmo, se você quer participar do próximo Rouca Responde, fique esperto. Porque na aba comunidade, aqui no YouTube, eu sempre coloco o post oficial pra você deixar a sua pergunta aí e poder participar aqui do quadro Rouca Responde. E esse Rouca Responde é o número 34. Já se foi aí 34 episódios desse quadro. Então é muito interessante, a galera gosta, eu também gosto bastante de responder a pergunta de vocês. Mas antes de responder as perguntas aí do vídeo de hoje, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Teste um pouquinho o vídeo, clica no se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo Rouca Responde, com certeza o YouTube vai te notificar. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí pra fortalecer. Agora sim, bora pras perguntas! E lá vamos nós! Então vamos lá! Primeira pergunta é do nosso amigo Matheus Dourado. Salve, Edson! Beleza? Beleza! Minha dúvida é o seguinte, alguns quadros do canal você não trouxe mais vídeos. Quadros como Rouca Evolução, Tudo Junto e Misturado, Olhos Vegetais e Seus Benefícios. Gostaria de saber se em 2023 você vai voltar a fazer vídeos para esses quadros. Ou virão outros quadros para o canal do Barba Rouca. Um forte abraço, tamo junto! Um forte abraço aí pro nosso amigo Matheus Dourado. Excelente pergunta! Já começou muito bem aqui esse Rouca Responde. Galera, que pergunta legal aqui do Matheus. É o seguinte, esses quadros que ele mencionou, como por exemplo aí o Rouca Evolução, como também o quadro que eu falo especificamente aí sobre olhos vegetais, Tudo Junto e Misturado, são quadros aí que realmente são interessantes. Realmente eu gosto bastante de produzir esses quadros. Porém, vocês aí não curtem muito. É o quê? Isso mesmo! Não adianta torcer o nariz aí e falar que curte, mas a grande maioria não curte. Então, eu só trago vídeos pro canal, ou mesmo coloco vídeos nesses quadros, quando realmente aí traz bons resultados aí pro canal. Porque não adianta nada eu produzir um vídeo, eu ir atrás de informações, ou mesmo aí pedir pra vocês mandar a evolução de vocês aí, se eu não tenho aí um retorno. Então, não vale a pena. Por exemplo, eu faço um vídeo aqui pra vocês aqui, e esse vídeo aí tem uma baixa retenção, tem uma baixa visualização, então acaba aí que o YouTube começa a me penalizar. Então, não vale a pena. A partir do momento que vocês falarem pra mim que vale a pena, aí sim eu volto a produzir aí conteúdo pra esses quadros que já existem. Com certeza, em 2023 vão vir quadros novos, vão vir novidades. Porém, tem quadros aí que são fixos, como por exemplo, o Rouca Responde. Eu no começo desse quadro fazia bastante vídeo, porque vocês me cobravam bastante. Agora eu não faço com tanta frequência, eu faço aí uma vez por mês. porque é um quadro que realmente caiu no gosto da galera e vem e traz retorno pra mim. Se não trouxer retorno, não tem como eu trazer conteúdo pra vocês. Eu não vou produzir um vídeo que vocês não querem. Então, por isso aí, por exemplo, o Tudo Junto Misturado. Gosto bastante de fazer esse quadro. Porém, não tem visualização, não tem retenção, então eu deixei ele aí meio que no limbo. Mas, quem sabe em 2023, ou mais pra frente, eu possa voltar aí, retomar esses projetos. Mas eu vou deixar uma enquete aí na aba Comunidade perguntando qual desses quadros vocês querem que volte aí em 2023. Se tiver aí uma galera que curtir e gostar desse quadro que vai ficar na enquete, aí eu trago em 2023 novamente esse quadro pro canal. Então, eu só queria que vocês entendessem isso. Só vou produzir conteúdo que realmente vocês gostem, que realmente aí vocês vão assistir. que vocês vão compartilhar, que vocês vão gostar. Do contrário, vai ficar aí na geladeira, vai ficar aí no limbo. Beleza? Segunda pergunta que é do nosso amigo o Alisson Oliveira. Salve, Mano Edson! A minha dúvida é a seguinte. Por que é tão difícil desenvolver a barba no lugar onde era bem falhado? Abraços! Um forte abraço aí pro nosso amigo Alisson. Muito boa essa pergunta. Realmente uma pergunta bem inteligente. Galera, é bem mais difícil desenvolver a barba onde tem falhas. Ou mesmo se você não tem muita barba. Por quê? Tem alguns fatores aí que são primordiais. São fatores aí que realmente vai interferir bastante. Por exemplo, o fator genético. Também uma alimentação bem deficiente. Outro detalhe que chama bastante atenção que muitas vezes a pessoa não se atenta. Um cuidado errado com a barba. Então a pessoa usa aí shampoo de cabelo na barba, condicionador de cabelo na barba, usa creme de pentear na barba. E isso aí acaba estragando e dificultando o desenvolvimento natural da barba. Então quem já tem falhas e tem dificuldade pra desenvolver a barba e tem esses fatores aí que são fatores gerais, é mais complicado pra desenvolver. Não tô falando aí que você não vai conseguir. Porém, é um pouco mais difícil aí se você tiver o acompanhamento certo, as dicas certas, você consegue desenvolver a sua barba. Porém, eu falo pra vocês que pra mim tem um fator aí que pega todo mundo que quer desenvolver a barba e corrigir a falha. E qual que é? É o cuidado errado com a barba. Isso mesmo. Galera, tem muitas pessoas aí que desejam ter uma barba, deixa a barba crescer, descobre que a barba tem várias falhas aí, porém, já está no meio da caminhada, já está no meio do processo. Então ela não teve nenhum cuidado, ela não preparou a pele, não teve cuidado com os fios. Então, na metade do caminho, essa pessoa decide que vai corrigir as falhas ou desenvolver a barba. Então, pra essas pessoas, no meio da caminhada, eu já dou a dica de raspar a barba e começar do zero. Mas começar da maneira correta. Pra vocês terem uma ideia de como isso é importante, como no começo você ter bons cuidados, lá na frente você vai perceber que corrigiu as falhas e desenvolveu a sua barba, é no início do processo que você consegue fazer isso. Então, é fundamental aí que você tenha um bom começo. E pra vocês terem uma ideia como isso é importante, já fiz vídeos aqui no canal e já fiz um quadro novo, Guia pra Iniciante. Vou deixar aqui nos cards, logo depois dá uma olhada aí no primeiro vídeo, onde eu falo dos cuidados iniciais, quais produtos que você tem que ter pra iniciar aí a deixar a sua barba crescer. Então, é fundamental, galera. Começou certo, com certeza lá na frente, no futuro, a sua barba aí vai estar da maneira que você deseja. Começou errado, você não vai ter bons resultados. E o conselho que eu dou pra você, começa do zero. Raspa a sua barba e começa da maneira certa. Dessa forma, você vai ter ótimos resultados. Pra mim, o problema de muitas pessoas não desenvolver a barba e ter falhas na barba e não conseguir corrigir, é isso, começar da maneira errada. Então, tem muitas pessoas que acham aí que podem deixar a barba crescer ao natural, de qualquer maneira, sem cuidado, ou mesmo usando qualquer coisa. Eu tô falando sério, qualquer coisa mesmo. Tem pessoas que usam aí sabão em pó na barba, usam aí sabão em pedra, usam sabonete, shampoo de cabelo na barba. Então, tem muita coisa aí que atrapalha o desenvolvimento da sua barba. Fora aí também a alimentação deficiente que muitas vezes atrapalha bastante. Mesmo que você tá usando um produto bom pra desenvolver a sua barba, se você tem uma alimentação deficiente, você não tem resultados. Então, comece da maneira certa. Tem vários vídeos aqui no canal ensinando como que você deve começar desde o início. E eu comecei aí um novo quadro, Guia pra Iniciante, que realmente aí vai ajudar quem quer deixar a barba crescer e corrigir as falhas e desenvolver a barba. Beleza? Terceira pergunta é do nosso amigo Bruno Carlos. Edson, fala aí sobre a troca de marcas de minoxidil e quais as chances de ter efeito shed. Um forte abraço aí pro nosso amigo Bruno. Realmente uma pergunta bem legal, bem interessante. Galera, já fiz um vídeo aqui explicando, ensinando como que você faz pra trocar o minoxidil por qualquer outro produto. Pode ser por outro minoxidil ou por um outro produto aí que tem no mercado que vai te ajudar a desenvolver a sua barba e corrigir as falhas. Vou deixar aqui nos cards dar uma olhada lá se você tem dúvidas sobre esse assunto. Então, eu vou dar uma breve pincelada. Galera, não é simplesmente você tá usando o minoxidil da Kirkland e no outro dia você começa a usar aí o Paint ou mesmo usar aí o Foligame que você tá tudo bem que tá tudo normal vida que segue não vai ter problema nenhum. Galera, se você fizer isso automaticamente você vai ter efeito shed ou outro efeito colateral. Por quê? Cada uma das empresas tem uma formulação diferente e o seu corpo está acostumado com aquele tipo de formulação com aquele tipo de minoxidil. Então, se você troca radicalmente o produto com certeza aí 90% de chance que vai dar ruim vai dar algum efeito colateral ou vai dar efeito shed ou vai dar coceira ou vai dar alergia a pele vai ficar avermelhada ou mesmo vai ficar inchada vai dar alguma coisa vai dar ruim. Então, tem uma forma de você fazer isso tem uma transição aí que você precisa respeitar. Então, eu já expliquei no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Galera, dá uma olhada lá se você quer trocar de produto. Realmente, não é simplesmente parar de usar o minoxidil de uma marca hoje e amanhã começar com uma marca nova que você vai ter excelentes resultados. Não faz isso porque o seu corpo está acostumado com aquela fórmula. Você mudar radicalmente vai dar ruim vai dar problema você vai acabar não usando o novo produto vai acabar jogando fora porque você não fez a transição não fez da maneira correta. Então, tem um jeito de fazer no vídeo que eu mencionei aí eu explico direitinho às vezes vai dias e até semanas para você fazer essa transição. Então, toma muito cuidado não é simplesmente parar e começar outro produto aí. Realmente pode trazer vários prejuízos não só o efeito Shed mas muitos outros prejuízos. Beleza? Quarta pergunta é do nosso amigo Joe Edson Matos Salve Edson tem algum tipo de umectação que dá para usar durante a noite na hora de dormir? Se tiver pode falar por favor desde já agradeço. Um forte abraço aí para o nosso amigo Joe Edson realmente uma pergunta bem legal e tem como fazer essa umectação que ele quer fazer e essa umectação tem até nome umectação noturna isso mesmo é uma forma de fazer umectação eu nunca falei de umectação noturna porque eu acho que dá muito trabalho mas eu achei interessante a pergunta dele aproveitando já vou fazer aí uma pergunta para vocês se vocês querem que eu faça um vídeo aí específico sobre umectação noturna deixa aí a hashtag umectação noturna deixa aqui embaixo nos comentários se tiver bastante hashtag umectação noturna eu faço um vídeo falando tudo desde como que você deve fazer e quais são os seus benefícios eu vou só dar uma pincelada aqui para ajudar o nosso amigo Joe Edson que realmente trouxe uma pergunta bem interessante então você pode fazer a umectação noturna e como que você deve fazer você vai escolher aí um óleo vegetal que você mais gostar pode ser qualquer óleo vegetal óleo de coco óleo de rícino pode ser o azeite pode ser óleo de amêndoa doce pode ser qual óleo vegetal que você quiser inclusive pode ser até aquele mix de óleo que eu já ensinei como fazer a umectação vou deixar aqui nos cards dá uma olhada aí se você quer aprender a fazer esse mix de óleo aí para fazer umectação convencional ou umectação noturna então você vai usar aí o óleo vegetal que você quiser você vai umectar a sua barba você vai passar uma quantidade bem exagerada aí de óleo então você vai encharcar realmente a sua barba isso mesmo e aí se você tiver uma barba longa uma barba parecida com a minha você prende ela para que ela não fique se mexendo à noite eu dou a dica de você pegar o seu travesseiro e colocar dentro de uma sacola de mercado isso mesmo e aí você enrolar o seu travesseiro com uma toalha porque como você vai fazer umaectação noturna com certeza aí vai sujar o travesseiro vai sujar aí a fronha então para não ter problema com a sua mãe ou com a sua patroa faz essa dica já fiz bastante no passado então eu sei que vai dar certo então você coloca seu travesseiro dentro de uma sacola de mercado e dá uma volta com uma toalha no travesseiro aí você pode dormir aí tranquilamente no outro dia você lava aí a sua barba com shampoo e também com condicionador para poder tirar todo o excesso aí desse óleo lembrando umaectação noturna você deve fazer a cada 15 a 20 dias não pode ser semanalmente e também não pode ser diariamente porque se você fizer diariamente ou semanalmente com certeza você vai trazer um excesso de oleosidade tanto para a sua pele quanto para os fios e aí vai dar problema como eu sempre digo para você quando você exagera em alguma coisa mesmo que essa coisa seja boa vai trazer problema no futuro então se você quer fazer umaectação noturna é uma vez a cada 15 a 20 dias dependendo da necessidade da sua barba se a sua barba é muito dura é crespa ela está cheia de frizz aí eu recomendo você fazer umaectação noturna mas geralmente aí a umaectação convencional uma vez por semana ou mesmo usando máscara de hidratação que já tem no mercado máscara de hidratação específica para a barba já vai resolver aí esse ressecamento ou se a sua barba está bem castigada faltando hidratação então vale a pena dar uma avaliada se vale a pena fazer umaectação noturna ou se vale a pena aí você fazer umaectação semanalmente ou usar máscara de hidratação como eu disse para você a vantagem da umaectação noturna é que você vai fazer de 15 a 20 dias não pode fazer semanalmente nem diariamente beleza? quinta pergunta é do nosso amigo João Zinuay salve Edson tudo jóia? minha dúvida é a seguinte uso o minoxidil da Pente duas vezes ao dia e já tem cinco meses de uso comprei recentemente o Buster e o gás da Barba Brasil posso usar esse Buster no período da tarde ou seria muito uso de produto na barba? um forte abraço aí para o nosso amigo João realmente aí o João está bem dedicado para desenvolver a barba ou corrigir as falhas realmente aí ele deu uma investida bem legal aí nos produtos que ele comprou então galera vamos lá já falei também desse assunto em outro vídeo já expliquei como que você deve associar o minoxidil com outros produtos aí que tem no mercado para desenvolver a barba por exemplo o Buster que ele comprou galera você tem que substituir uma das aplicações do minoxidil para adotar o novo produto isso mesmo tem muita gente fazendo errado eu já expliquei já fiz um vídeo específico mas tem muita gente fazendo errado porque eu recebo bastante essa pergunta tem muita gente que faz o seguinte quer usar minoxidil duas vezes ao dia e ainda colocar esse produto que ele comprou no meio da tarde galera não faz isso você vai trazer um excesso de produto aí para a sua pele e para a sua barba não vai fazer bem vai dar ruim então você deve fazer da seguinte maneira você usa o minoxidil duas vezes ao dia você vai substituir uma aplicação do minoxidil por esse novo produto então vou dar o exemplo do João então ele deve fazer da seguinte maneira na parte da manhã ele vai usar o Buster isso mesmo depois do almoço ele vai usar o gás da Barba Brasil o suplemento e à noite ele vai aplicar o minoxidil dessa maneira ele vai acelerar vai potencializar os efeitos aí do minoxidil e vai ter ótimos resultados porém se ele fizer da maneira como ele está dizendo na pergunta usar duas vezes ao dia o minoxidil no meio da tarde usar o gás e o Buster vai dar ruim vai dar ruim porque está usando muito produto eu sempre digo para vocês o menos é mais e quando você exagera com certeza você vai ter prejuízo você não vai desenvolver a sua barba não vai corrigir as falhas vai ficar frustrado porque você investiu um dinheiro pesado não ficou barato está comprando aí um minoxidil de farmácia mais um kit aí da Barba Brasil não deve ter ficado barato aí esse tratamento então faz da maneira certa que dessa forma aí você vai ter ótimos resultados lembrando também usa aí um shampoo esfoliante ou mesmo faz uma esfoliação de duas a três vezes na semana dessa forma você vai fazer uma limpeza mais profunda na sua pele e a sua pele vai responder da melhor maneira porque vai absorver muito bem aí tanto o minoxidil como o Buster então faz da maneira correta o menos é mais não fique exagerando colocando um monte de coisa aí na pele do seu rosto que não vai trazer resultado pelo contrário vai fazer um efeito reverso isso mesmo ao invés de trazer bons resultados não vai trazer resultado nenhum você vai ficar triste frustrado e vai ainda falar mal dos produtos da empresa e também do minoxidil então faz da maneira certa vou deixar aqui nos cards o vídeo aí onde eu ensino passo a passo como que você deve usar esses dois produtos juntos beleza? galera esse foi o vídeo de hoje rouca responde número 34 realmente aí um rouca responde recheado de várias perguntas de vários tópicos aí do universo da barba eu espero ter tirado todas as suas dúvidas eu espero ter passado as informações de uma maneira tranquila coerente e bem sucinta mas se ficou alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que logo depois desse vídeo a gente faz aquele bate papo maroto onde eu tiro todas as suas dúvidas se você está gostando do nosso conteúdo aproveita e compartilha nas suas redes sociais compartilha com aquele seu amigo que está cheio de dúvida e com certeza o quadro rouca responde já respondeu também aproveita e segue a gente nas outras redes sociais do barba rouca no instagram no facebook e agora no tiktok e se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo passa a barba no like aí pra fortalecer eu espero você no próximo vídeo um forte abraço a todos força e fé fui